Só de ouvir esse nome elas já ficam excitadas, né? DJ Cassinho, o brabo Manda pra ela, cachorro Ei, DJ Cassinho, tamo aonde? Tamo longe, hein, querido É no ZK Estúdio que tudo acontece Ela joga bunda no baile e enlouquece Ô, DJ Cassinho, solta o beat pras mulheres O Zagin tá convocando a ciranha que fortalece Vai na elegância, vai Sentando de leve, vai no talento, mulher Sentando de leve, vai com jeitinho, amor Senta, senta, sentando de leve E aí, DJ Cassinho, é o MC Jotinha E o Gabi Mendonça, chacoalha, se joga, carai Latinha amassada de Red Bull Não disfarça, não No baile ela faz sucesso e passa de mão em mão Latinha amassada de Red Bull Não disfarça, não No baile ela faz sucesso e passa de mão em mão E aí, não sei se é neurose minha Mas a novinha me olhou E ela conhece o sistema É ponto 40 Se tu mostrar que sabe O Cassinho arrebenta E ela conhece o sistema É ponto 40 Se tu mostrar que sabe O Cassinho arrebenta Mais uma vez Mais uma vez Nós damos um banho de humildade Nos bico que se pergunta como pode O Cassinho tá lá é que Nós cai pra dentro, nós se envolve Nós bota a cara e dá de tapa na cara de quem Acha mais uma vez Nós damos um banho de humildade Nos bico que se pergunta como pode Que o VK tá lá é que Nós cai pra dentro, nós se envolve Nós bota a cara e dá de tapa na cara de quem Acha que pá É o DJ Cassinho É o VK, o Cérebro Ela desce devagarinho Ela sobe devagarinho Rebola devagarinho Pro DJ Cassinho Ela desce devagarinho Ela sobe devagarinho Rebola devagarinho Pro DJ Pro DJ Cassinho Elas vem porque o Gab O Cassinho que patrocina Elas vem porque o Gab O Cassinho banco as meninas Elas vem porque o Gab O Cassinho que patrocina Então já que tu quer mulher Então sarra, empina Joga o bumbum pra baixo e pra cima Empina Joga o bumbum pra baixo e pra cima Empina Joga o bumbum pra baixo e pra cima E não para Sarra, empina Joga o bumbum pra baixo e pra cima Empina Joga o bumbum pra baixo e pra cima Empina Joga o bumbum pra baixo e pra cima Salta E não para Um monte de diamante na exposição O Cassicinho tá chegando e vai te fazer um convite Aceita se tu quiser, mas duvido que tu resiste Senta pro DJ Cassicinho, vai, senta que o bicho é o terror Senta pro DJ Cassicinho, que é o dono do bicho, tu joga o popô Senta pro DJ Cassicinho, vai, senta que o bicho é o terror Senta pro DJ Cassicinho, que é o dono do bicho, tu joga o popô Senta pro DJ Cassicinho, vai, senta que o bicho é o terror Senta pro DJ Cassicinho, vai, senta que o bicho é o terror